Música E aí galerinha, dez e meia da manhã, dia treze do onze, dois mil e quatorze Treze de novembro Tamo aqui na Rodovia Regis de Tempur, sentido São Paulo, BR-116, município de Cajati Descendo a Serra do Azeite, sentido SP E aí, como é que tá aí pessoal, beleza? Estão curtindo os vídeos? Vou botar um somzinho pra nós começar a descer a serra aí Música 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 Música